Saudação pessoal, tudo bem com vocês? O canal Claudio Mabuz está no Terminal Dergo em Campinas, Goiânia, Goiás. Peço a vocês, inscrevam no canal, deixem o like, comentem no vídeo, ativem o sininho, muito contente do conhecimento do canal. Pessoal, Terminal Dergo fica localizado na Avenida Anhanguanirá, próximo ao subterminal rodoviário de Campinas, Goiânia e Goiás. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau. Tchau.